Um jogo muito maluco no qual você luta contra o seu adversário e todo mundo vai perdendo um monte de partes do corpo. Esse daqui é Guts. O que falar desse game, que ainda não está concluído, mas me deixou maravilhado. Soft, mas tem ninguém de fora do stand também. Eu tô aqui com o Paulo, que é da Flux. O Guts é um jogo de luta com desmembramento. Você vai lutando, arranca o braço, arranca a perna. Guts, que é do Flux Game Studio. Sim, sou Steven, da Flux Game Studio. Você mata, desmembra, pessoal. E aí, galera, eu tô aqui de volta, aqui, tô no estande da Guts. Como é o seu nome? Bruno, Flux Game Studio. Corta a cabeça, corta a braço, corta a pulsa. E aí, a equipe desenvolve um jogo há quase dois anos. O Guts é o nosso jogo de luta e desmembramento. Na hora você arranca os braços.